Música Eu quero que vocês imaginem agora que você faz parte de uma banda você vai poder tocar o seu instrumento de preferência nesse público maravilhoso aqui do Ilades hoje é um show de música aqui não é show de hipnose, é show de música então você vai poder tocar o seu instrumento que você mais gosta pra esse público maravilhoso talvez você saiba tocar esse instrumento talvez não, mas eu tenho certeza que você tenha um instrumento que você mais gosta que você hoje sabe tocar esse instrumento sabe e vai poder tocar pra esse público maravilhoso mas antes de você tocar você vai precisar afinar esse instrumento eu vou contar de 1 até 3 quando chegar no número 3 você só vai segurar o instrumento que você mais gosta ainda de olhos fechados você vai segurar o instrumento que você mais gosta 1, 2, 3 só segura o instrumento que você mais gosta isso, violão, guitarra, cadão que você é instrumento isso, bateria cada um que você, de olhos fechados isso, só segura o seu instrumento isso, segura isso, cada um com o seu instrumento então antes de começar a tocar você precisa afinar esse instrumento então afina o seu instrumento agora isso, afina, vai isso, afinando afina afina, afina o instrumento isso, afinando isso, afina isso, cada um com o seu instrumento perfeito, violão tem instrumento que a gente não conhece tá pessoal, as vezes a gente não conhece só afina só um go, sei lá o que que é isso, afina 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 isso é um prato legal instrumentos afinados você faz parte agora de uma banda de jazz e começa a tocar o seu instrumento toca, toca, toca toca, toca isso, vai toca, toca toca, toca toca, toca vai, vai, vai isso, vai toca vai lá vai lá vai lá vai lá tocando vai que isso, vai é um violão 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 tocando 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 é uma delícia é nosso líder é nosso líder é nosso líder vai toca, toca toca, toca toca que isso vai, vai vai banda vai muito bem muito bem vamos dar ritmo vamos dar ritmo agora banda vamos pro toque é o rock agora vai é o rock é o mesmo instrumento só que pro rock vai toca, toca, toca vai, vai, vai vai, vai toca, toca, toca vai, vai, vai toca, toca, toca toca, toca, toca vai, vai, vai 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 vai, 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 vai vai, 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 vai E aí Presta atenção banda É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que ao invés de tocar com a mão Você toca com os pés Toca com o pé É o mesmo instrumento Tocando com o pé Isso, com o pé Isso, com o pé Isso, vai Vai Presta atenção, manda Presta atenção Vamos dar o ritmo agora, tocando com o pé Vamos dar o ritmo, tocando com o pé Só que agora a gente vai Pro sertanejo É com o pé Vai Isso, com o pé Vai Isso, vai Vai, vai Isso, vai Vamos mudar Presta atenção, manda Presta atenção É o mesmo instrumento Só que ao invés de tocar com o pé Você vai tocar com a bunda Tocar com a bunda Oito, faz cantadinho de oito É com a bunda Oito, faz cantadinho de oito É com a bunda Vai Isso É com a bunda Isso, vai É com a bunda Três, dois, um, olhos abertos Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Boa, né? Beleza, né? Só senta aqui Não, senta aqui Você vai aqui na ponta Senta aqui, ó Senta aqui São, senta Tocou tudo, né? Tocou bem Tudo bem? Vem cá, ó Sobe aqui, ó Senta aqui, ó Nesse canto aqui, ó Vem cá Por aqui, moça Por ali, ó Senta por ali Falta só mais um aqui E aí, Sani O que que você Traz aqui Sobe, vem É só uma de palmas Para os nossos atos Caralho, hein? Caralho, hein? Vocês estão Caralho, hein? Beleza